Deixa eu dizer para vocês uma coisa, tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero, o país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe, então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Não precisa saber de nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil.